Oi minha vizinha é uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, chamando pra fuder E falou MC Roge, hoje eu quero você Pulei o muro, invadi sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava pelada Deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca, eu quero você pra mim Ela quer peru, eu vou, eu vou dar Novinha eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Novinha eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Oi minha vizinha é uma novinha, muito da gostosa Passou de meia noite e o meu telefone toca Era minha vizinha, chamando pra fuder E falou MC Roge, hoje eu quero você Pulei o muro, invadi sua casa Quando eu entrei no quarto ela já estava pelada Deitei na cama dela e ela falou assim Vou sentar na sua piroca, eu quero você pra mim Ela quer peru, eu vou, eu vou, eu vou dar Novinha eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear Peru, eu vou dar Novinha eu vou te dar Peru, eu vou dar Peru pra ela até o dia clarear É o Rick TDA, ai porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Obrigado pessoal, é Nero ihnen Oh 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 Oh